Javity, calma, calma, calma Essa é mais uma do DJ Bruno Prado, tá? Mas isso é o DJ M7, Gaudinho, tu pede baixo Falou que ia beber do meu leitinho no bailão Abra a boca que eu vou gozar de cima do paredão Abra a boca que eu vou gozar de cima do paredão Abra a boca que eu vou gozar de cima do paredão Abra a boca que eu vou gozar de cima do paredão DJ Bruno Prado, juntou com o M7 No beco da 17, ela apagou um boquete Foi um tal de match, 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 match Foi um tal de match, 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 match No beco da 17, ela apagou um boquete No beco da 17, ela apagou um boquete Foi um tal de match, 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 match Foi um tal de match, 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 match E aí E aí E aí E aí E aí Falou que ia beber do meu leitinho no bailão Abra a boca que eu vou gozar de cima do paredão Abra a boca que eu vou gozar de cima do paredão Abra a boca que eu vou gozar de cima do paredão Abra a boca que eu vou gozar de cima do paredão DJ Bruno Prado, Joutongo M7 no beco da 17 Ela apagou um boquete, foi um tal de met, 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 met Foi um tal de met, 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 met No beco da 17, ela apagou um boquete No beco da 17, ela apagou um boquete Foi um tal de met, 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 foi um tal de met, 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 met Obrigado.